Galera, Vinicius aqui de volta e estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal da Crash do Bambam, capítulo 3. Bem, eu tô fazendo aqui, eu não tô jogando jogo original, pois é, tá dublado pelo criador aí, Cine Matão Fambulhos, ó, é do YouTube, ó. Ó, tá falando aqui, ó, 200 cardins inscritos não estão no YouTube, e inscritos só existem no YouTube, ou não? Ó, jogos, Cine Matão Fambulhos, ó, desse tal aqui de caro, Cine Matão Fambulhos. Vou botar o link desse cara na descrição, bora lá. Aqui, ó, tá logotipo, do menos que me der agora tem. Ó, o reloginho é do Singer Flynn. Pois é, por que o reloginho é do Singer Flynn? Cada reloginho diz o vilão do jogo. Isso mesmo. É, o vilão do jogo, capítulo 1, o reloginho era do Jumbo Josh, e o Jumbo Josh era o vilão. Esse era curto, né, mesmo assim ele era o vilão. No capítulo 2, quem era o vilão era o... Como é o... Como é o... Bambam, que eu esqueci. Tá, os bebezinhos dele, ele disse que é pra fazer isso aí, eu vou de casa. Pule quantas você quiser, mas eu nunca tirei quantos horas. Tá, os bebezinhos falaram que... O drone não tá funcionando, tem câmera ali, ó. Opa, negocinho vermelho. Fico feliz em que você conseguiu. Não sei como você fez isso, mas de nada você sobreviveu a um acidente gigante, então acho que não deveria ficar sofrido. Além disso, mais uma vez peço desculpas por ter atingido na cabeça. De fato, é por esse motivo que acredito que não... O quê? Veja por qualquer motivo se... Não ceder a eles novamente. Eu entro aqui na sala de vigilância. Pode mentir mesmo que eu não acredito. Que eu nunca vou acreditar. Tá. Com duas baterias para ser o controle remoto. Tá. Não tem o cartão. Tá, tem o setor progressivo, setor térreo, né? Setor médico e setor arboreal aquático. Acho que é lá onde vai estar o Stinger Flynn. Mas o Stinger Flynn aí não fica na água, não fica não. Não tem o cartão. E aí 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 Resposta quando acabou Ele passa por toda a sala, né? Aquele buraco é pra isso Errado Tá, eu vou ter que entender Que eu vou ter que jogar Lixo aqui Então Vários Várias canetinhas No chão Fizendo esse desenho Vai ter que jogar Fruta Se eu não me lembro bem Eu não vi nenhuma fruta Talvez tenha uma fruta por aí Você não me lembra Aqui ó Um roxo Clara estava aqui Pera Parece que o nosso filho Que está fazendo Aqueles cartazes lá Aqueles papelzinhos E pra mim No capítulo 1 Dizia que Tinha que Defender A Claire Claire Do passarinho Claire é o mesmo nome Que estava ali Então Meu filho está por perto Tá, o clínico vai ser enviado Vã 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 Ai, deu certo Pera, tem uma coisa joia ali É o capitão surf Não, Nabi 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 come back Nabi Nabi come back Nabi Nabi, quem tá olhando? Quem tá olhando? Ah, tá com medinho, né? Tá com medinho Tá, se eu ir pra frente Se eu ir pra frente, vou ir pro setor progressivo, eu acho Aí, se eu ir pra o lado Pro lado Pro lado, porque não tem outro lado Pro lado, né? Não sei direito, esqueço Não sou bom de direito, se eu ir Só sei que se a gente ir pro lado Que é um quadrado que a gente tá Aqui é o setor progressivo Eu acho que o setor aquático Que é o que a gente vai ter aqui Tá bem longe, ó O setor progressivo A gente vai pro lado do setor médico A gente vai pra baixo O setor... Esqueci, cara Ah Aquático De montão De montão Tem um monte de moço aqui pra me picar Tchau, tchau Parece que estamos perto de... 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 Tá bom Setor médico Tchau Setor aquático Oi 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 Não tá direto pra minha frente. Xzinho pra X. Xzinho pra Xzinho. Ali, ó. Pelo aqui. Pão, pão. Pão, pão. Quebrou. Dá prejuízo pro bumbão. Não, fala sério. Não quero ver vídeo, não. Isso é mentira. Fake news. Eu não tinha reflexo. Uh, corredor estranhos. Ah, não quero ver outra coisa, não. Não, não. Ah. Mudar. Que que é hard? A gente acha que é construtor, né? Construção. Você não tem vescoço de áudio para tocar. Papel, não sei. Tá, tô sendo single thing. Ó, eu falei, era aquele chapéu lá de construção. Pequenininho. Como o chapéu dele não cai, porque o drone vai pra lá, vai pra cá. Quando a gente bota pro teto, ele vai pro teto assim, virado. Corredores tem isso. Parece que vai ter ele uma jumpscare. Single thing. Não vai estar aqui, quer ver? Vamos voltar. O tamanho desse bicho. É. Raro. Medo, eu tô muito com medo. Olha aqui a patinha dele. Ah, não, cara. Vou ter que passar por baixo dele. Eu não quero passar, não. Não, 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 não. Não, por favor. Que que é isso? Então, eu vou ali. Olha aí. Olha a boquinha dele. Passa bem no cantinho. Não toca no cinto. Ah, tá dormindo. Ah, não. É só uma citada. Se eu olhar aí, foi improvisado. Single thing não existe. É só uma ilusão de ótica. Quiosco de comunicação. Que lugar é esse? Dá pra ver uma coisa verde ali. Quiosco de comunicação. O tamanho do tentáculo dele. Brasgudo. Oi. Tudo bem? Sempre finge difícil. Posso perceber. Você está diligentemente pelo momento que esse lugar deixou miserável com alguns dos filhos. Quais filhos são os filhos, eu não posso perceber. Eu quero demanhar esses espaços, mas... Já melhor. Vai, eu acho que eu vou... Vai, eu vou tentar com o dele ali. Alô? Uma praia? Isso é realidade? Olha, olha, as bolas de basquete. Essa água aqui, cristalina, botaram uma luz. Os regadores... Os regadores... E os cunhos... E os cunhos... E os cunhos... E os cunhos... Tão... Bem-vindos a minha casa. Ou pelo menos a hora que deveria ser minha casa. Eu se provo dos escuros e frios da instalação O ar circunstância Quando sinto que estou me afastando muito Do meu curso original Dirijo-me para a sala que você me encontrou meditando Eu venho a este lugar e não me lembro do que estou lutando Pois vale toda essa dor e sofrimento Claro, nada disso é real, mas tudo poderia ser Então eu estou sonhando Eu nunca tive raios de sol reais tocando a minha pele Você pode imaginar disso E eu não sei o que é o dia em que eles finalmente farão Preciso das crianças para conseguir isso Mas não se preocupe, eu vou praticar o mais seguro dos procedimentos O que eu decidi é como os adultos Vou me certificar de manter um vivo E sonhos para que as crianças sobreviventes serão entregues à superfície São e salvos Pegue Ou para fugir a simples vida de mágoa Viu completamente sem a cebra Apenas mastigando o camarão e evitando o circunstância Porta o taruque esse dia tudo Por isso estou lhe dando uma chance de abandonar Pegue dessa forma Você não perderá sua vida e a chance de viver seu filho Tá bom Calma, por que eu pausei? Tá Por que eu sem querer pausei, cara? Opa Sem fígado O que é isso? Pancreado O senhor precisa de mim O que você tem que comer quando não tem nada para comer? Vai para uma lanchonete Tem hambúrguer Acho que eu vou te procurar em outro lugar Procura Longe de mim Alô? Tá O que é isso? Eu estou com um braço assim Não, isso é um sonho Por que está tudo glitch aqui? Tá tudo assim com uma sombra Assim, sei lá Olha Eu solto assim água Pã Legal O chapéuzinho do bambam tá vivo Vai ver que o Ivo Bambam Ele é um O bambam Verdadeiro Aí ele bota aquele chapéuzinho Para não saber que tem aquela Aquele chifrezinho lá Horroroso Tá Meu Deus É muito escuro Parece que tem alguém ali Ó Ó Ó É O sloncelinho O sloncelinho Tá ali Tá Cartão ali Tá ali Eu vi Tchau Bom 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 Bum bom 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 Bum 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 O que é isso? É porque ele cai, né galera? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Pego Tem câmera aqui Tem uma câmera Não dá pra pular Agora que eu percebi Não dá pra pular Calma, menina, subiu ali Calma, menina, subiu ali Bota a caixa Esta é a última noite Depois de consertar minha máquina Eu vou te mostrar porque você está aqui Tá bom? Pegadas Por que as aberturas começaram a vazar? Não sei Essa birna O que tem escrito aqui? Não sei O que diz? Segue aqui Não está perto Não está perto Não está perto Escolhe aqui Olha ali o filme do mapa Dá pra eu ver aqui É o filme do mapa Pariola Nossa, uma pedra gigante Está muito Perfeita Não vou sair daqui não Eu estou ouvindo o barulho Eu estou ouvindo o barulho Galera, eu estou ouvindo o barulho Parece de choque Parece que alguma coisa está queimada Que eu estou ouvindo o barulho É um berço É um berço Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aqui Espera Estou dando paço 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 MEU DEUS DO CEU Bicho O Bicho Fiz Diz que eu estou ouvindo o barulho Vou sair daqui só quando o negócio parar Será que ele volta? Ih, Gato Boruxo Fui encontrado, já ouvi falar dele Escondeu dentro do armário Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem Agora Pera A terra não Meu Deus Do céu Meu Deus, tem um bichão ali É o verde Que susto, cara Finalmente, olha que bicho é esse É o branco A gente vai dar poder para esse bicho branco Entendi Espera, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que a máquina está bem? Está tudo escuro, não dá para ver Ok, estou vivo Ok, estou vivo, última noite Por isso que você vai ter, vai ter que ligar a energia de volta Encontre uma maneira de ligar o gelador de back, gelador, gelador de backup Quem sabe, quem sabe, talvez eu até deixe vocês saírem depois Tá, não tem isso Tá bom Você provavelmente vai precisar disso Um jogo de terror comum é esse Quer dizer, não é de terror não Ação, né? Acho que sim Tá Que bom que você mostra claro Meu Deus Esquece o que eu disse Tá, não A gente vai ter que encontrar nove baterias Acho que essa é a última noite Vai ver, né? Ô, bicho babão Por que na vida real você tem Um olho com um xizinho Aqui você não tem Naquele quadro lá que o V não tinha também Olha aqui, onde eu estou? O blu está aqui É o blu? Cadê o blu? Está super escuro Está super O orange passou por aqui, ó Fica com o cacho Abri com o cacho Para ver que o blu Está ouvindo barulho Me diz Que susto, cara E o orange? Sai, blu Tá, sabe que tem uma caixa aqui Com uma lanterna O orange está perto Cara, você vai ser pego O orange está... Alô? Está vendo? Está vendo? Vai passar? Dali, ó O orange? Não, está o orange, não Meu Deus do céu O que bicho é esse? Tem um ruxo Eu não vou tentar pegar aqui, não Eu não vou tentar ficar ali Passar por aqui O negócio não está Está vendo parça Estou com medo Estou vendo parça Não, mentira Não, mentira Estou com medo, não Estou com medo, simbora Não, simbora, não Simbora Gente, vocês ficam escondendo aqui Vocês sabem que dá para esconder na caixa, não? Só digo isso Não, 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 não Ai, finalmente Ai, finalmente Todos os ambientes Lúquio Parece que estamos de volta aos negócios Obrigado Por ligar A energia novamente Como recompensa Vocês podem ir Agora que eu estou percebendo Tem a sombra do orange aqui Mas primeiro Vou te dar uma festa de despedida Olha Eu não quero Nenhuma festa Próxima noite Próxima noite? Quê? Ai, não cai fora Olha Tem um negocinho de festa Eu quero, eu quero Mas eu já estou com uma chapeuzinha aqui do Brasil Estou tão feliz que vocês vêm Preparação Dele os seus bonzinhos Perdida E ama Tá Quanto eu fiz para lá Fato de despedida Desistos Lá, tá Fato de despedida Cuidado Não Não GELIEU Sai daí Cara Sai daí Outra G Essas Não sei Não, não sei Não Esqueci disso Vai abrir Para Não Deus não Pá Oh Não Meu Deus do céu Corre 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 Pra cá Pra cá É Cuidado Não cai Agacha 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 de novo É pra cá Não Vai 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 Cadê o bicho Ele tá vindo Ele vai me pegar Não Meu Deus O cara Ficou Lá Pra Com Ele Ai Meu Deus Você sobraviver Mas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like Seu show No canal Tiva Assim Fui